Barulho de eixo, salve eixo do lodo Eu tava cavocando, cavocando no buraco Eu tava cavocando, cavocando no buraco Quando de repente a terra estremeceu Foi a gargalhada que o eixo do lodo deu Quando de repente a terra estremeceu Foi a gargalhada que o eixo do lodo deu Eu tava cavocando, cavocando no buraco Tchau, tchau. E a te isteresia O e a gaga lato O e a gaga lato O e a gaga lato O e a gaga lato